Oi, meu filho! Então, mamãe e papai contratam uma babá super divertida pra ficar com você, tá bom? Então, elas devem estar chegando daqui a pouco, você fica bonitinho, fica aí esperando bonitinho, tá bom? E eu e o papai vamos para a manhã aproveitar as feiras de verão, tá bom, filhinho? Tá bom, mamãe e papai! Tô esperando ela! Beijo, boa viagem! Tchau, filhão! Um abraço! Tchau, meu amocinho! Mamãe, te desejo a proteção! Beijo! Beijo! Ai, ai, que belezinha! Ai, não acredito que eu tô tão pobre! Eu tô precisando de tanta grana que eu tô tendo que me sujeitar a me fingir de mulher pra cuidar de uma criancinha! Ai, meu Deus! Se você gosta do Break Games, deixa o seu like, galera! Inscreva-se no canal! Uau! Então vamos ver as aventuras do Pennywise, o palhaço dançarino! Beleza? Beleza! Então, vamos ver o que está acontecendo aqui! Ei! De casa! Chegou! Oi! Jorzinho! Não acredito que é você! Ai, ai, ai! Eu não tô acreditando, Jorginho! É você que eu vou cuidar, Jorginho! Ih! Meu pai! Eu não sabia que era você, Jorginho! Oi, Jorginho! Sai daqui! Oi, Jorginho! Eu não sabia que era você, não, Jorginho! Sai da minha casa! Ô, seu papai e mamãe contratou eu pra cuidar de você enquanto eles foram viajar pra Miami, foi? E me deixaram aqui! E você vai ficar aqui em casa fazendo o quê? Jogando seu PS4 afundado no seu quarto! Pode deixar o seu guy! Podia estar em Miami, mas vai estar aí em casa, ó! Vai estar aí! Ô, 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 palhaço do mal! Por isso que tá branco desse jeito, seu otário! Só fica jogando videogame! Você sabia que eu tenho videogame muito legal? The Witcher! Quer brincar comigo? Não, eu não gosto de The Witcher não, essa bosta aí! Eu gosto de... Jogo de... Scary! The... Ah, Outlast! Hello Neighbor, Outlast, esse tipo de jogo aí, Fortnite também gosto, porque eu boto assim na caveira e saio matando! Não quero saber disso! Ah, já que é assim, já que você é minha empregada... Eu não sou seu empregado, eu sou seu babá, seu otário! Sua mãe me chamou pra ser sua babá! Pra ser sua babá! É, ó! Quem ser empregada é o que eu quero, sabe? Eu tô com fome! Tô com fome! Tô com fome! Eu quero comida! Toma, toma, toma! Não mexe o saco não, moleque! Eu vou te deixar aí e você não mexe o saco! Eu vou ficar aqui na escada sentado de boa, só esperando o tempo passar! E aí, onde é que é meu quarto, Jorge? Eu vou passar as férias de verão aqui cuidando de tua! Seu quarto? É aqui! Ah, por isso tem minha cabeça aqui! Ah, o quê? Ah, deixa eu ver... Ah! O quê? É aqui o meu quarto, então! Não, esse é o quarto dos meus pais! E daí? Eu vou dormir aqui, ué! Não, não, não pode! Posso, ué! Qual o problema? Aqui é o lugar privado dos meus pais! Pronto! Posso sair aí pra nós? Ah, 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 ah! Seu trouxa! E como é que tu tá com o teu bra... Ué! Cadê... Cadê aquele seu amigo que eu arranquei braço no último vídeo? Saiu choramingando por aí! Ah! Fala nisso! Ah! Cadê! O meu médico! O que é que tem seu médico? Ah, eu levei ele lá pra minha caverna e ele tá lá! Eu quero ele de volta! Eu já tô totalmente regenerado, ó! E agora ele é meu escravo! Ha, 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 ha! Ele vai regenerar tudo que você comer de mim, seu verme imundo criança! Toma! Ai, Jorge! Cala a boca, cara! Tu é muito chato, cara! Toma! Ai! Toma, toma, seu palhaço! Eu quero que você devolve o meu médico! Não, o médico é meu e ele tá tudo certo! Não! Ele é meu amigo! Ele não é seu amigo! Sim! A gente gosta da mesma cor! Cala a boca, Alvin! Amarelo! Cala a boca, Alvin e os esquilos! Ah, ha, ha, ha! Otário! Você vai ver só, seu palhaço! Ô, moleque, isso é muito chato, cara! Tem que calar sua boca, ficar quietinho! Ó! Eu quero uma comida deliciosa! Esse pau aqui não deu pra nada! Eu tô com fome ainda! Toma mais pau, moleque! Pau puro é ruim! Tá italando minha garganta! Eu tô morrendo! Toma aqui um pauzinho cuscuzco pra ficar mais... Eu quero beber algo! Eu quero beber algo! Ah, meu, já o meu ouvido já tá doendo! Eu odeio cuidar de criança! O meu ouvido já tá doendo, Jorvinho! Vai pegar água pra mim! Eu não tô conseguindo esse pão seco! Vai entrar lá! Vai entrar lá! Toma água, Lila! Água, água! Eca! Eu não gosto de você! Eu não gosto de você! Jorvinho, eu não gosto! Você não cala a boca! Eu quero ficar um pouquinho quieto! Deixa eu ficar quietinho, deixa! Não, não, não! Eu quero o meu lentinho, vai! Eu quero o meu lentinho! Eu quero o meu lentinho, vai! Eu quero o meu lentinho! Eu quero o meu lentinho, vai! Eu quero o meu lentinho! Pega lá na cozinha, seu idiota! Você é minha babá! Você tá sendo pado pra isso! É, pega lá na cozinha então, né? Nescau, seja lá o que tu quer, leite! Tanto faz! Se você não me der meu leitinho, eu quero um suco! Então pega o suco lá na cozinha lá! Nossa senhora, esse moleque tá me irritando, cara! Tem que fazer! Tem que fazer o suco! Ah, esse moleque tá me irritando! Ah! Vai fazer o suco? Ou meu leitinho? Eu arranquei em sua cabeça, Jorge! Fala alguma coisa, Jorginho! Fala! Caraca, moleque! Meu Deus, mas eu não podia ter arrancado a cabeça dele! Os pais dele não vão me pagar mais! Eu... Ah, não! Ferrou! Eu preciso do dinheiro! Eu preciso do dinheiro de babá! Ô, ô, Jorge! Oi, Jorge! Come aqui! Quero ver tu como... Tu não consegue comer, Jorge! Tu não consegue comer, Jorge! Tu não consegue fazer nada na tua vida! Porque agora você não tem mais cabeça! Ai, ai! Não! Imagina se eu não tivesse mais cabeça! Braço e perna! Ah! Olha o cotoco na cabeça do Jorge, galera! Olha o cotoquinho! Parece um dente, mano! Parece uma placa! A teoria da terra... A teoria da terra plana em cima da... Em cima do pescoço dele! É, Jorginho! Ah! Que que é isso? Que barulho é esse? É a polícia! Ai, meu Deus! A polícia tá vindo! Você ligou pra polícia, Jorginho! Porque eu arranquei tua cabeça! Mas como é que tu fala com... Tu mandou um torpedo! Droga! Ele mandou uma mensagem pra polícia! Mandando é diferente! É aqui! Não, eu tenho que me esconder! Eu tenho que me esconder! Ah, não, não, não! A polícia vai vir! A polícia vai vir! Não, 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 não! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tá, será que... Acho que não chegou ninguém ainda, não! Ninguém chamou! Alô! Eita! Oi, senhora! Senhor, a comunicação é encerrada! Você está preso! Vou te levar pro DP! Por que, senhora? Não, senhora, não, não! Ai, meu gema, moça! Ai, ai, ai! Ai, meu gema, não! Ai, meu gema, não! Ai, ai, ai! Ai, meu gema, não! Ai, não, moça! Para de me... Ai, não! Ai, moça, desculpa! Foi sem querer com a cabeça dele, moça! Ai, droga, droga! Eu fui em cana! Ai, honra, droga! Ai, honra, droga! Ai, honra, droga!